Fala aí pessoal, beleza? Voltei aqui com um jogo de Banjo-Kazooie, tinha feito um vídeo para vocês, mostrei pegando a peça, batendo uns 2 horas da bucha, só que eu tirei porque é pouco tempo que eu estou tendo para gravar, meu celular não está bom, então esse vídeo deve ficar uns 15, 20 minutos no máximo, eu não queria isso, eu queria que fosse de 41 horas de vídeo, então nós temos que acabar fazendo rápido, porque eu estou sem memória o suficiente. Eu fiz um vídeo, mas eu não encontrava esse lugar para construir o quebra-cabeça, então eu fiquei 15 minutos para encontrar esse lugar, agora eu vou mostrar para vocês onde estão, então o lugar que vocês vão fazer é o pântano do sapo, o pântano, nós vamos fazer o pântano, então o lugar onde vocês devem mergulhar é exatamente perto da caverna Cluckers, que acabamos de fazer agora há pouco, do outro lado dele vai ter um lugar para você pisar, você vai pisar e vai levantar um cano, um cano igual esse daqui, só que ele está do outro lado de lá, para você pisar, exatamente na pontinha ali, vocês vão subir aqui e pisar num outro lugar para abrir este lugar para vocês irem. Então o lugar que a gente subimos foi aqui, nós tínhamos subido aqui e abrimos duas portas, essa porta e a outra daquela vez, só que eu tive que excluir o vídeo, porque senão não ia jogar quase nada, não é na verdade? Então já vamos direto para o mundo que nós vamos fazer, que é esse aqui. Eu não sei o que está no celular, talvez eu tenho que comprar uma memória a mais para poder gravar, uma só para eu gravar os jogos, porque eu não sei porquê, eu não tenho tanta coisa assim no celular para acabar, e antes eu conseguia gravar até duas horas de jogo, aqui direto, e agora eu não sei porquê, não está dando, está com algum problema. Pois eu tento resolver isso, mas foi mal aí pessoal, pelo jeito que está fazendo essas coisas, pelo jeito que está dando, problema. Se o vídeo parar e não conseguir terminar esse, eu volto de novo, claro, na maior tranquilidade. Mas também o Diabo e o Harry Potter, eu vou trazer meia hora, e o Diabo em meia hora vai ser chato, porque é muita coisa para fazer no Diabo, e meia hora você só faz uma missãozinha do nada, e acaba tendo aí uns quase 40, 50 vídeos, então é muito vídeo. Bom, então vamos lá. A gente não tem mais escolha, né? Melhor fazermos logo. Eu excluí algumas coisas, mas não tenho porquê, essa situação pessoal, muito difícil. É o lugar dos crocodilos, o pântano. Bom, a bota nós conseguimos pegá-la ali. Ah, também já pegamos o pica-bocas aqui. Vamos acabar precisando usar aquele negocinho. Pegamos o primeiro passarinho e caímos de novo no lugar que não devíamos cair. Aquele lugar ali eu vou deixar para fazer depois. Primeiro eu vou fazer essa peça aqui. Tem que ser feita com rapidez também. Tem que ser feita com rapidez também. Só vamos tomando cuidado ao que vocês chegarem até lá, porque o lugarzinho vai ficando mais estreito ainda. Para vocês não caírem e não conseguirem pegar a peça. Acabei pegando. Já é primeiro, então faltam nove. E aqui nós conseguimos outro passarinho já. Aqui nós já vamos ter que fazer uma transformação com o bombo. Já vai ter uma para fazermos. Mas o bom é que a gente tem 17 caveiras já. Aqui mais um ovo. O bichinho subiu lá em cima. Ah, eu não queria cair aqui ainda, pessoal. Mas vamos lá. Pronto. Conseguimos, então. Eu faço assim, pessoal. Ao invés de ficar matando um por um. Aí eu já faço e derrubo uma por um. Então duas peças. Vamos ver se conseguimos. Já deixa eu ver o lado que a gente viemos. Viemos para cá. Como para cá é muita coisa para fazer. Deixa eu voltar aqui rapidinho, pessoal. E para esse lado aqui. Eu pensei que era desse lado que a gente ia fazer aquele treco. Mas não é, não. É aqui. Vamos lá. Pegar essas notas. Pronto. Era só isso mesmo. E aqui nós vamos pegar mais umas peças neste ovo. Mas antes pegar aquela vida. Sete vidas. Pegamos um ovo. Temos que bater na rachadura sempre. Até a peça sair. E lá está a peça. Vamos seguir nos outros pica-bocas. Muito bom. Vamos para os cantos de lá fazer agora. As peças. Eu não falo que vocês ficarem muito aqui. Ou ficar aqui dá para ficar? Ah, dá para ficar. Então vocês podem ficar tranquilos aqui. Primeiro nós vamos fazer reto aqui. Que foi onde que aquele crocodilo veio. Ele subiu por aqui. Nós vamos realizar aqui primeiro. Queda em todas as cabanas. Lá embaixo já temos o lugar também da querida peça. Lá fora no mundo. Mundo de fora. Foi aquela peça lá do ouro da bucha que eu peguei. E foi lá embaixo. Mas aí também se não precisavam ver o vídeo, né? Porque só pela... Não para vocês perceberem só pelo negócio. Dá para vocês perceberem o... Vocês sabem onde que o local é. Onde que a gente conseguiu o quebra-cabeça da... Opa, da ilha. Ou como muitos gostam de falar, a praia. Mas eu prefiro a ilha perigosa. Porque é o que parece... Aquilo lá. Parece ser uma ilha. E aqui está a peça. Já temos aí quase 10 minutos de jogo. Como eu falei para vocês. Talvez fiquem até em 20 minutos. E olha lá. Mas agora aqui eu tenho que saber onde está a bota, pessoal. Porque aqui... O trabalho dela está por aqui. Está aqui. Porque aqui é importante a gente pegarmos... As coisas. Pega logo. Eu não sei por que eles não querem pegar. É para eles pegarem. Porque essa bota foi feita para isso. Olha, eles não querem entrar ali dentro e pegar. Estou achando muito estranho. Olha, não quer entrar, pessoal. Não quer entrar mesmo. Não sei se travou o jogo. O que deu. Mas acho que eu vou morrer aqui, pessoal. Para ver se dá para voltar aqui. Porque é impossível. Não dá para pegar. É necessário que a gente consiga entrar ali. Eu simplesmente não entendi no que deu. Parece que o jogo travou. E olha, aqui não é para travar porque é digital. Eu comprei esse jogo. Isso dá uma raiva. Porque eu estou gravando para vocês verem. Eu não posso acabar... Eu não consigo mostrar para vocês. O que eu queria mostrar. Fica nisso aí, pessoal. Ele não quer entrar de nenhum jeito. Está dando raiva já. Bom, se eu não entrar, vai ficar no próximo vídeo. Não tem como. Entra, caramba. Não entra. Não quer entrar mesmo. Eu vou deixar ele sair para aí, pessoal. Não tem como. Ah, não. Tem que morrer. Não tem jeito. Não sei por que é isso, pessoal. Dessa. Mas vamos torcer para que não precise que aquela peça nem os passos para ir para a final do jogo. Porque se nós vamos ter que voltar aqui depois e pegarmos. Só que eu não sei a contagem exata de quantas peças e notas precisamos. Então, não adianta vocês falarem para mim. Eu não vou saber ajudar vocês. Está lá. Pulei debaixo demais. Já me machuquei aqui. Já cai de novo. E tem notas. Bom, vamos pegar o tanto de nota que a gente conseguimos. É o único jeito. Tentarmos pegar elas. Eu não sei nem por que eu estou pegando todos os passarinhos também. Porque se não está dando, porque como vai dar para fazer depois? Não tem como, né? Pegar ali para pegar aquelas notas. E vamos pulando de poste em poste. Único jeito. Será que dá com outro bichinho? Eu acho que tem um bichinho que dá. A gente se transforma agora. Vamos se transformar nele para saber se dá ou não dá. Aqui também fazem rápido. Não fiquem se preocupando muito com as notas. Porque... Essa pisada acaba rápido. Aí, eu já tenho que pegar outra. Bom, consegui. Aqui eu não vou fazer ainda, pessoal. eu vou fazer depois quando estiver voltando. Ela é mais difícil ainda. Vamos aqui. Aqui que nós temos que ir. Então é 10. Precisamos de 10. Vamos apertar o X e vamos se transformar em um crocodilo. Bom, aqui nós podemos entrar dentro da água. Não ficará difícil. Ficará fácil. Eu não sei por que eu estou vindo para cá que não tem nada para fazer. Eu vou lá a primeira vez se dá para me recolher. Mas acho que dá, né? É o tamanho meu e não vai dar para me pegar aquele passarinho e o negócio. Tem que dar. É impossível de dar errado. Lembrando que tem aquele lugar para a gente irmos ainda. Vamos lá. Agora tem que dar certo. bom, pelo menos agora deu. Era para ter dado com as botas também porque eu já fiz muitas vezes com as botas. não tem nada. Valeu a peninha, eu não quero a peninha. Também não quero essa pena. Eu só quero as coisas que eu preciso aqui. passarinho outro pica-bocas aqui só isso e as notas pegamos as notas já? Pegamos, né? As notas, tudo isso. Foi bem perto. Opa, estou me perdendo o caminho já. Por aqui. Bom, vamos ver nesse lado aqui se não tem nada assim no chão que a gente não precise fazer. E se tiver já pegamos agora. Ali que eu sei onde vai aparecer o vilão o sapo no final. Aqui está o último passarinho. Não sei quantas peças, não vi ali nem o finalzinho. Mas acho que já estamos quase terminando esse mundo já. Só vamos para uma fase difícil que eu precisaria ter mais vida mas eu não tenho. Seria esta fase. Peguei. uma competição com ele. Como eu disse, pessoal, não estou sem trazer o jogo espanhol. Me desculpas, viu? Vamos disputar com ele. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tome todos eles, viu? Não deixa ele passar na sua frente. Tá vendo? Ele já tá na frente minha por um ponto, então não vou deixar. Agora o mais difícil é o segundo. Agora nós temos que ver o que temos que comer ou não. Eu sempre me esqueço deste. Agora sim, a todos eles. Vá passando e não deixa ele devorar na sua frente. É o que eu disse pra vocês. Vocês têm que devorar em primeiro que ele. Tá vendo? Devorei. Então não tem como ele ganhar mais de mim. Pegamos a peça. Essa peça foi fácil. Bom, ele quer que eu faça de novo. Eu não vou fazer. Eu já consegui as cinco peças que eu precisava. Então eu desisto. Foi as cinco peças? Foi as que a gente precisava, né? Então vamos lá. Vamos voltar. Porque já foi feito o que era pra gente ter feito com este bichinho. Agora é a questão do Banjo só. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Há bastantinha coisas ainda pra gente fazermos. Tipo essa peça que eu falei aqui pra vocês e vamos fazer agora. Esta é um pouco difícil, pessoal. Não é fácil. É muito estreito o lugar e muito pouco tempo pra gente fazermos. Bom, eu até consegui fácil. Vamos a lugares que faltaram, então, agora. Seria o outro lado. Eu acho que está faltando muita peça ainda, viu, pessoal? Não era pra estar faltando tanta peça assim, não. Opa. Errei. Ah, é claro que não era pra estar faltando tanta peça assim. Ah, ele caiu. Foi mal, pessoal. E eu esqueço também que quando eu morro, eu tenho que fazer isso aqui de novo. Isso aqui tem que ser feito de novo quando eu morro. Então lá vamos nós fazermos ele de novo, né? Puta, aquela merda. Já estou morrendo de novo nas mordidas. Não, não é aqui. É aqui. É que eu estou olhando pro celular, pessoal, porque já está dando 25 minutos já. E eu estou com medo de parar e vocês acompanhar. Vim com a ideia que está com a coisa cheia, com a memória cheia. Eu peguei que não tem um computador também, meu computador deixa pifado. Eu nunca mais comprei por causa do celular, essas coisas, né? Chegou o celular e eu falei, ah, o celular tem tudo, eu não vou ter mais computador, não. Aí fica nessa. Eu falei, ah, não era nem aqui, pessoal. Eu estou fazendo confusão já, ó. Aqui é só depois. Aí eu falei, ah, não vou ter mais, senão um computador. Aí eu uso só o celular, pra escutar música, ver o YouTube, essas coisas. Não pelo YouTube também, né? Pelo Vagalume. E no meio não dá meio certo. Eu baixo o aplicativo do Vagalume no celular, tudo mais. Agora eu excluí ele pra fazer o jogo pra vocês, senão eu nunca vou fazer os jogos mais. Se eu ficar com todo esse aplicativo. Eu que faço o curso de língua. Se tu faz...